Esse cavalo é égua, uma mula, mula branca, esse cavalo é égua, bobeiro. Esse é do Zé de Juca, tem muito capim aqui, diviso aqui com barbosa e maca. Tchau. 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 Um abraço a todos aí. Tá vendo o canal de Paulo Roberto Centro? Paulo Roberto Centro gravando aqui, né? No Goi da Casa, aqui na fazenda do Zé de Juca. Segura, Paulinho. Não cai, não. Pô, segura, peão. Aí não pode cair. Aí não pode cair. Porque o povo ri. Porque o povo ri. Mandersley, top separado, hein? Vou rentar aqui para o Mons Bezerra, aqui. Deve ser uns quatro alqueiros de terra aqui. Quatro ou cinco alqueiros. Sobra que era um capim para boi. Um abraço para todos aí. Vamos filmar aqui a cidade. Vai chorar, é muita casa boa. Virando, 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 virando. Ai, tu tá comendo vidro, menino? Não, pai. Eu tô chupando a pedra d'água. Olha, essa pedra fora. Esse diabo deu dente. Ai, hoje mesmo eu peguei nela. Joga, essa pedra fora, filho. A minha mão ficou dente. Mas tu tá comendo vidro, menino? E moio, a farinha toda. Fez o trabalho e sumiu. Mas tu tá comendo vidro, menino? Não, pai. Tô chupando a pedra d'água. É, dizer que ela entrou dentro do saco, fez o trabalho e moio a farinha toda e sumiu. A pedra de gelo descongelou, seu Jacu. Acho que tá bom também, né? Eu gravei muito aqui. Vamos desligar que vamos gravar lá na sede agora.